Fala galera, muito bom dia! Hoje é dia 10 de junho de 2023, exatamente 11 e 18 da manhã E o que vai acontecer hoje? Eu vou gravar um vlog, hoje vai rolar um show lá no Valen Hall Que é uma casa de show aqui na minha cidade de Itapé, no interior de São Paulo Vai rolar um show do Mad Dog e a Fire Hammer, que basicamente é o aquecimento pro segundo Valen Rock Fest Que a gente já fez já o primeiro em março, não me recordo o dia E hoje eu vou filmar pra vocês a rotina de um quase festival Vai ser um show com duas bandas, numa casa de show da hora, com puta som, iluminação, camarim E vou mostrar pra vocês a experiência aí de tocar numa casa de show top igual é o Valen Hall Então vou filmar todo o processo pra vocês aí, beleza? Então estamos aqui, vamos tomar um cafezinho, porque tá tarde já, né? E começar a fazer os trânsitos pra vocês na papelaria, imprimir a lista de nomes Que vão retirar a pulseira, o ingresso da hora, então vamos lá! Coisas para o festival, lista de nomes que vão retirar na porta e cerveja, claro Bom galera, o que eu fui fazer na papelaria? Imprimir o set, esse é o set que a gente vai fazer hoje Vai ser eu acho que 20 músicas Exatamente 20 músicas e tem algumas coisas que a gente vai tocar pela primeira vez Por exemplo, From the Belt, Metallica, Hellraiser do Motorhead E vamos tocar de novo a Roots, Bloody Roots, que a gente tocou no último Valen, né? O primeiro Valen Rockfest Aí aqui é a lista de nomes que vai retirar na portaria, crachá de organização, reserva de mesa e tal E agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou descer ali no estúdio Agora são... deixa eu ver... Agora são meio dia e meio Eu vou... troquei as cordas da minha guitarra ontem, então... Eu já dei uma boa laceada nela, mas vou dar mais uma laceada ainda Então vou sentar lá, ficar sentando a mão na guitarra Pra ela dar uma laceada nas cordas E duas e meia o pessoal já vai vir aqui em casa Pra gente começar a desmontar no equipamento Carregar e já levar ela pro Valen Pra poder montar tudo com calma Pra poder passar o som com calma De se definir todo o layout Ali da... E a do palco, enfim Então vamos lá! Ah, por curiosidade do pessoal aí, eu uso cordas SG Um preço bem bacana e uma corda bem honesta E... enfim, eu uso SG E olha só que legal, isso aqui eu não mostrei ainda Sabe aquele tab pack que eu tenho na Animal? Então agora tem ele impressos também Quem sabe eu consiga colocar pra vender daqui a uns tempos Tem partitura de baixo, guitarra solo, guitarra base, bateria Enfim, vamos levar isso aqui também Que é o... As ferramentas nossas, né, cara? Ó, o Lucas deu uma customizada O Lucas não, né? Meu pai, na verdade, fez, né, pai? O baixo Boa? O baixo do Lucas era branco Daí ele foi envelopado aqui de... De preto Mas o tampo preto também E eu vou colocar uma adesivinha aqui agora Deu outra cara no baixo Ficou chique O baixo do Lucas é um pouco mais... O baixo do Lucas é um pouco mais... E aí 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 Música Isso aí galera, estamos aqui desmontando as coisas Hoje o Eduzinho está de Guitar Tech meu Nossa, não para de falar isso no vlog Eu vou ter que te irar É isso aí Rapaziada, está tudo aqui já Aí o Matheus falou para gravar o vlog Tamo aí É louco, a ideia do velho Vai aparecer mais um Incensurais Isso aí galera, estamos desmontando as coisas aqui A gente não vai levar o equipamento inteiro dessa vez Como a gente faz quando toca nos bars Para levar a mesa, a potência, as caixas de voz E um monte de coisas Porque no Valen tem tudo Então a gente vai levar só o básico Que é o amplificador Guitarra E pedal board Essas coisas que o Edu está guardando aqui Hoje eu vou testar o transmissor Novo Testar não, testei aqui em casa já Mas agora vai ser para valer Ele é a mesma marca do meu pedal de afinação Então é isso aí Eu vou usar esse borne hoje O meu macho infelizmente está com problema Vou ter que levar para fora Daqui da cidade para arrumar Então vou usar o borne hoje Para fazer um barulhão lá Isso aí galera, tudo carregado E aí? Quase que não coube Quase que não cabeu Quase que não cabeu Bom, agora é ir lá para o Valen Hall É bem pertinho aqui de casa É três quadras para cima E montar as coisas Começar a passar o som Agora é Agora é três e meia A gente combinou três horas lá com o carro Então estamos vinte e sete minutos atrasados Exatamente Então vamos lá Montar as coisas bem com calma Vinte e sete minutos Vinte e sete minutos Que é da oi Chegamos rapaziada Isso aqui é o Valen Hall Vem Bom galera, vou mostrar para vocês Como que é o esquema aqui Isso aqui é a entrada Isso aqui é a entrada para o camarim Que a gente acessa depois Tem como entrar pelo palco também Está rolando sertanejão aqui já Bilheteria Não dá para comprar cerveja E aqui é o Valen Hall Um palco grande Muito mais grande do que atualmente a gente toca E lá em cima é o camarote Vou Mesmo esquema daquele dia Vai banheiro Vou mostrar para vocês lá em cima Quem for assistir as bandas Aqui de cima Tem toda essa visão do palco Vai o cara do som Fica lá em cima Aqui tem um barzinho também Fazer uns drinks Da hora né Top Vou mostrar o camarim para vocês Essa escadinha aqui é da morte mano Com gosto de morrer Ih cara Aqui dá acesso para luz O cara que ficou da luz E aqui é o nosso camarim Eita porra Tem uma Uma escada aqui Carro pó e fora da lei Aqui é o camarim cara Que dá Eu não sei O que é o camarim cara Aí ó Espelhão Água Banheirinho Vamos abrir essa janela aqui né Tem que ter lugar para colocar Colete que eu vou usar hoje Chapéu Vou tocar o motorhead E é isso aí Olha só Mordominha da rapaziada Galera Olha a visão do palco Estamos aí ó Já montando as traias já E vamos de borne hoje cara Da hora hein Esquema muito chique Ó galera Hoje vou tocar transmissor Que eu falei para vocês Aquele transmissor novo que eu comprei Da Swift Out E ó O palco está lá O outro lado Olha o palco onde é que está lá Olha onde que menino está E sabe também fazer um solo aqui em cima Fazer um solão em cima Hoje é Galera para explicar um pouco Do set de vocês que estou usando hoje Esse aqui é meu pedal board Aqui está o transmissor Aí tem um bearing Que é um all-ah Tem um afinadorzinho Que é da mesma marca Transmissor Tem o meu jackhammer Que é meu drive principal O booster na hora do solo E um delay E tudo está sendo alimentado Aqui na landscape Aí tem esse aqui ó Que é o meu microfone para microfonar Microfone para microfonar é foda né Ele sai daqui do Santo Ângelo Ele está vindo aqui para o borne Você pode ver que eu estou usando um pouco Grave bastante Médio e agudo Porque o transmissor Ele perde um pouco de frequência Então você tem que colocar um pouquinho Aqui no masticador Basicamente é isso aí Agora você mostra o meu set aqui ó Vou mostrar o set do Matheus também Vou falar até para o Beto Mostrar o set dele Aí tem aqui as minhas guitarras Está aqui o Les Paul Ele está ajeitando Que eu vou usar para tocar Roots E Gojira E a minha Tajima Velha de Guerra Então é isso aí É que eu estava sendo irônico Estava sendo irônico Estava mostrando tudo Agora eu vou mostrar os Olha aí Matheus O monte de pedal que ele tem lá O meu setup é esse aqui ó Só Acabou Só aí cara Olha o cara passando o som Do set do, baixo dele Cinco quadros E um Ehringer valvulado monstro Atenção, som, um, dois, som, ei, ei, um, dois, som Agora vamos encostar isso aí, com bastante cuidado Ficou arrumando a caixa, som passado No jeito, a cortina fechada já Porém a caixa do Lucas começou a dar um Dá um Dá um contrário? Uns grilos dentro da caixa Espera lá, olha esse cabo aí Não, o cabo se não sai de passo Não, um animal, daquele jeito Não entendi Não sei que jeito que tá a caixa aqui, não tô vendo Bom galera, continuando o vlog A gente passou o som, foi pra casa Comeu, tomou banho, eu nem até Nem lembrei de filmar E já estamos de volta aqui no camarim Já estamos de novo no Wallen Hall Hoje eu tô aproveitando esse sofazinho, que a última vez eu não aproveitei Porque tava correria organizando Tomando uma breja já, uma piazada aí E daqui a pouco agora são nove horas Mais precisamente nove e sete da noite E muito provavelmente a gente vai começar a tocar às dez, dez e meia Então é isso aí Se liga na gravidade Se liga na gravidade Depois se machuca antes de tocar Quero só ver, ó a cagada Tem um pescoço pra quebra no pescoço Lá vem Agire Você vai virar um pá no pescoço Já viu, já viu que não trata pra cachorro? Já É da hora de um potiviner, né? Tá mexendo, ele chega num pá no pescoço Cachorro Estamos aqui aquecendo Meu irmão trazer essa guitarra aqui pra aquecer E já tá tudo aquecendo Vamos preparar pra subir no palco, né meu amor? Pra quem não sabe, esse é o aquecimento antes do show Olha o meu aquecimento Aqui o aquecimento aqui Olha lá Olha o bobão vindo lá Aí você chega aqui, você chega aqui e faz o polichinelo Dez polichinelo Quantos? Dez É, vem tomar dez latinhas? Também E o vocalista Além de fazer o aquecimento vocal tradicional Não pode faltar esse aqui, ó Isso aí Tchau 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 Come look out to see me Can't believe Can't believe you can't Continue to relax Take a look at you guys Run, play around Run, play around Run, play around Run, play around I'm feeling I'm down In the middle of the day Bom show, hein? Galera, agora é a passagem da Fire Hummer. Olha o Chris aí. E os oi pro vlog. Só os ataques, deixa o fogo. Toca aí, toca aí, toca aí. Vamos galera, de volta aqui no Camarim. O Fire Hummer já tá no palco. Já filmei um pedacinho. Vou filmar mais um pedacinho pra vocês. Então vamos lá. Tô um pouco cansado. Mas o show foi animal do Mad Dog. Gostei pra caralho. E experimentei pela primeira vez aí o transmissor. Tenho mais umas coisas pra acertar nele que eu não gostei. Mas tem que experimentar ao vivo. Pra aprender outras coisas. Então vou filmar mais um pouquinho do Fire Hummer lá do público agora. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL